Senhor Presidente, senhores parlamentares, Senhor Presidente, aproveitando o mesmo pedido do deputado Luiz Paulo, eu também apresentei a comissão de orçamento, um voto separado em relação às contas do governador, então solicito também, no momento adequado, eu vou entregar à mesa a publicação desse voto. Eu gostaria só de lembrar, no expediente inicial, eu já iniciei esse debate sobre a questão da aprovação das contas, eu gostaria de lembrar que nós estamos aprovando aqui hoje, ou seja, ou não, estaremos aqui hoje votando as contas de gestão do governador do período de 2011, que são contas que deveriam ter sido aprovadas, na verdade, no início do ano, se fôssemos seguir a Constituição, e que naquele período não foi, porque houve uma grande repercussão na mídia, quando se descobriu que dinheiro que deveria estar sendo usado na área da saúde, foi utilizado para fazer festas, eventos, para contratar uma banda para o aniversário de uma cobra, e também para fazer o aluguel de um touro mecânico. Não vou falar muito disso, porque eu já falei no expediente inicial, mas eu só quero situar de que contas nós estamos falando, porque eu tenho certeza que as referências ao touro mecânico e a festa de aniversário com banda da cobra vai situar bem as pessoas, porque, afinal, a imprensa no início do ano falou muito sobre essas ações de saúde, entre aspas, implementadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Para além das questões que foram colocadas aqui pelo deputado Luiz Paulo, tem também o debate do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, onde também o governo, nessa prestação de contas, dá para ver claramente, não cumpriu o mínimo constitucional. Aliás, se tem uma coisa que perpassa todas as áreas da saúde, de educação, o FECAM, o Fundo de Combate à Pobreza, é a fraude, segundo palavras do próprio Tribunal de Contas do Estado, feita em relação aos mínimos constitucionais que são exigidos por lei, pela lei maior, para que possa existir por parte dessa Casa Legislativa a aprovação dessas contas. Foram contabilizados, segundo o Tribunal, não sou eu que estou dizendo, o Tribunal diz, não parecer, que foram contabilizados erroneamente a despreza aplicada, considerando empenhos que não, eu disse, não foram liquidados em 2011. Ou seja, empenhos que deveriam ter sido liquidados, não foram, e mesmo assim, foram contabilizados aí dentro das despesas. Ainda na questão do FECAM, houve um gasto de quase 25 milhões de forma genérica, com projetos, entre aspas, a cargo do FECAM. Aí nós perguntamos, porque não está escrito em local nenhum, ninguém nos explicou, esse Parlamento não teve essa explicação. Quais são esses projetos? Para onde esses projetos foram destinados? O dinheiro que foi esses projetos foram executados? Quais são os resultados sociais objetivos desses projetos? Ninguém sabe explicar, nem o próprio tribunal no seu parecer. Então, como é possível a nós, que vamos estar votando aqui hoje as contas do governador, votar com consciência, dizendo ao povo lá fora que nós fiscalizamos o que nós estamos votando, se as informações necessárias, elas não nos chegam para que nós possamos auferir essa rubrica, entre aspas, projetos a cargo do FECAM. Então, aqui é mais um dos exemplos aonde a prerrogativa constitucional de um deputado, no nosso caso, desse Parlamento, é caçada e nos impedem objetivamente de fazer um debate sério, que a gente possa demonstrar para a população lá fora que nós não estamos aqui fazendo número, que nós não estamos aqui passando a hora, que nós não estamos aqui dando cheque em branco, que nós somos pessoas sérias e que não assinamos embaixo, não votamos embaixo de questões que nem ao menos temos as informações necessárias para poder dar esse voto. Ainda em relação a uma ressalva feita pelo Tribunal de Contas, e mais uma vez eu faço questão de dizer, aqui estou reproduzindo a ressalva do Tribunal de Contas, não tem nenhuma originalidade, não tem nenhuma elaboração minha, estou falando do Tribunal de Contas, que agora há pouco, 98% desse plenário votou a favor das suas contas. Esse Tribunal de Contas, que todos aqui aprovaram, dizem que em relação ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, existe uma falta de precisão e transparência, que não permite ao Tribunal detectar se houve ou não o uso dos 10% para o Fundo de Habitação de Interesse Social, conforme manda a lei. O Tribunal disse que não tem como dar certeza de que esse dinheiro foi destinado a esse fundo. O Tribunal ainda diz que o governo usou ilegalmente o fundo para fins de outros cumprimentos e limites constitucionais, para terminar. Como é o dinheiro provisório, ou seja, como esse fundo é provisório, ele deveria ter terminado e foi prorrogado até 2014, o próprio Tribunal diz que essa prática poderá afetar a gestão de exercícios futuros ao que o governo diz também ser verdade. Ou seja, são 2,5 bilhões aprovados e prorrogados em nome de atender emergencialmente ao povo mais pobre do nosso Estado e esse dinheiro está sendo gerido à vontade pelo governador Sérgio Cabral e que não serve estritamente ao propósito para o qual o Fundo de Combate à Pobreza foi criado. Então, nesse sentido, eu acho que para que nós provemos que nós estamos aqui com uma visão prova da administração pública transparente em função de um parecer que não é da oposição, mas de um parecer que é do próprio Tribunal de Contas, esse Parlamento não pode votar favorável a essas contas porque ao votar favorável a essas contas vai estar acatando as irregularidades e a inconstitucionalidade que foi colocada por um tribunal que esse Parlamento acabou de referendar a uma votação atrás. Então, nesse sentido, o meu voto é contrário à aprovação de contas do governador Sérgio Cabral no ano de 2011. Muito obrigada, Sr. Presidente.